Gente, essa loja qualquer peça é 10 reais. Tanto o atacado quanto o varejo. Qualquer peça. Assim, o estoque, ele muda. Ele vai mudando, né? Mas tem muita roupa legal. Por 10 reais. Quando eu vim aqui a primeira vez, não tinha tanto. Agora, nossa, camisetinhas. Olha que gracinha com o gatinho. Qualquer uma, 10 reais. Qualquer peça, 10 reais. Muita, muita blusinha. Tem развитoração ali. Ouvi. O que o ganho! O ganho derael. O ganho derael até o ganho. Ouvi. O ganho derael. Eles se superam. É apenas 1 t Зд. Isso é o ganho. É o ganho derael. O ganho. Tem umas assim que vai ter só no dia, né? Aí tem umas de 20, mas essas de cima são 10. Beijos.